A APCE, Associação de Paralisia Cerebral de Évora, tem como uma das suas respostas sociais a Quinta Pedagógica do Pumarinho. A Quinta do Pumarinho encontra-se aberta ao público desde 1998, distinguindo-se de outros ambientes educativos não formais, por privilegiar o conceito de humanidade numa lógica de educação ambiental e inclusiva. Esta Quinta, enquanto espaço de inclusão social de crianças provenientes dos mais diversos contextos socioeconómicos, entre os quais as crianças com paralisia cerebral e outras doenças neurológicas afins, tem desenvolvido ao longo dos anos um trabalho de consciencialização ambiental, promovendo o respeito pela natureza, desenvolvendo o gosto pelas coisas do campo, sobretudo através do contacto direto com os animais da Quinta. Desta forma, tem sido possível constatar que a aprendizagem neste contexto constitui um excelente veículo para o desenvolvimento das crianças. De realçar o facto de a abertura deste espaço à comunidade local se ter revelado uma mais-valia para a cidade, na medida em que proporcionamos um espaço diferente, facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Um espaço desta dimensão acarreta desafios ao nível da sua manutenção, tendo à APCE desenvolvido, ao longo dos anos, todos os esforços para manter a Quinta como um espaço agradável e seguro. Um dos grandes desafios, especialmente no verão, é a rega da Horta e Pumar, pelo que seria extremamente importante para nós adquirirmos um sistema de rega automática que libertasse os nossos colaboradores para outras tarefas, permitindo uma manutenção ainda mais cuidada, facto que se traduz num benefício direto para as crianças e jovens que frequentam a Quinta do Pumarinho. Para este investimento, contamos com a sua solidariedade, porque a Quinta é, acima de tudo, da comunidade, porque a Quinta do Pumarinho é nossa. Obrigado. 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 Obrigado.